Esse é o coiote do suço, tá? Especa a vida Pode louçar, pode louçar mais uma E aí, o DJ colou Esse é o DJ, já tá dando o toque do manté Tá barulhando tudo A pega em diversas posições Essa tava lana Puta rara, puta mexicana A pega e curava no sexo da rainha Puta rara, puta mexicana A pega em diversas posições Essa tava lana Puta rara, puta mexicana A pega e curava no sexo da rainha Puta rara, puta mexicana Que delícia quando ela rebola em cima da cabeça Ela sentando e câmera lenta Tá jogando, ela representa Ela sentando e câmera lenta Tá delícia quando ela rebola em cima da cabeça Ela sentando e câmera lenta Tá jogando, ela representa Pode louçar, pode louçar mais uma E aí, o DJ colou Esse é o DJ, já tá dando o toque do manté Tá barulhando tudo A pega em diversas posições Essa tava lana Puta rara, puta mexicana A pega e curava no sexo da rainha Puta rara, puta rara, puta mexicana Essa tava lana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana A pega e curava no sexo da rainha Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Que delícia quando ela rebola em cima da cabeça Com ela sentando e câmera lenta Tá jogando, ela representa Com ela sentando e câmera lenta Puta rara, puta mexicana Que delícia quando ela rebola em cima da cabeça Com ela sentando e câmera lenta Tá jogando, ela representa Tá